Música Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área? Tô trazendo aqui dessa vez um jogando aqui do Monster Hunter World Esse jogo que é um jogo bem bacana, né? Assim, na Steam ele tá fazendo bastante sucesso Mas que eu particularmente não me apaixonei logo de cara Eu acho que vou precisar de algumas horas a mais jogando ele pra começar a gostar realmente de fato Mas como esse jogo veio, entre aspas, de graça, né? Eu peguei ele com a minha placa de vídeo, porque eu precisei comprar uma placa de vídeo nova E aí esse jogo tava vindo de brinde, né? Então ele tá bem cru, sem as DLCs, nem nada, é só o jogo base mesmo Eu vou mostrar um pouquinho como é que é dentro dele, talvez alguma missão de história, alguma coisa assim Só pra vocês verem como é que é e eu dizer o que eu achei dessas algumas horas que eu tenho jogado ele, né? Vamos embora Beleza, tamo aqui dentro do que seria, digamos assim, a base, né? Esse aqui é a nossa base, é um... parece que é um montuado de navios, entendeu? Que foi sendo montado a base A gente tá nessa ilha aqui, nós chegamos nela E tamo aqui pra poder fazer o que? Matar monstros, né? Afinal de canto é Monster Hunter Só que assim, uma das coisas que eu mais, assim, tô demorando pra me acostumar É com a movimentação Aqui, nessa base, parece fluir muito bem, tá vendo? Você anda, parece que é um pouco mais leve Mas lá dentro do mapa, quando você sai da base, aceita uma missão E vai pra dentro dessa missão, no mapa, ele fica meio pesado Eu não gostei nada, mas quase nada mesmo dos movimentos de combate Me lembrou um pouquinho Dark Souls Só que isso aqui é pior que Dark Souls Pra você ter ideia, Dark Souls 1 mesmo, o 2 Ele, pra mim, flui melhor nas batalhas do que esse daqui Mas, dito isso, espero que vocês curtam, né? Esse jogando aqui Que é só uma palhinha, digamos assim Pra vocês saberem como é que é o game Que ainda não conhece, né? No caso Essa personagem aqui foi a personagem que eu montei Esse carinha aí que tá me seguindo aqui, o Turin Ele também, a gente monta ele bem no início Você escolhe, né? Aí o início é bem estilo RPG mesmo Você seleciona lá os seus personagens Escolhe se é masculino, feminino E aí pita e borda, faz o que bem entender Deixa eu pegar uma missão qualquer aqui E aí a gente, né? Ó, converse com a gestora de provisões Talvez seja essa aqui Essa aqui é gerente de evento Cadê o mapa? Acho que ela tá aqui nessa ponta Brilhando aqui, ó Acho que é ela Essa coisa vermelha ali O lado de cá Não, o lado de cá Tô perdida Talvez ali em cima Vamos dar uma olhadinha Não, tô indo pro lugar errado É nesse lado de cá Ali Eu não gostei muito da trilha sonora também, não Por enquanto tô achando meio fraca Aí a gestora de provisões Quer ver? Eu vou bater um papo com ela Ela começa a falar Mas depois para Tá vendo? Aí você vai lendo, entendeu? Eu achei isso meio fraco, cara Porque aqui não dublou a parada toda De vez em quando ela sorri Não sei o que lá Isso me fez perder um pouco de interesse Fiquei esperando mais um The Witcher, sabe? Que tem conversa, diálogo E você pode escolher, às vezes O que ele vai falar E aí dependendo do que você escolher Muda o caminho Achei que pudesse ser mais algo assim, né? Ó Caçada crítica aberta Recriar Camping Na floresta ancestral Ok Centro de recursos E aí tem um monte de tutorial Aliás, o que mais tem nesse jogo é tutorial Cada canto que você clica aqui É um negócio diferente com tutorial Então, meu filho Acho que umas 50 horas no mínimo Pra você poder começar a aprender A mexer nesses tutoriais Que eu nunca vi igual É muita coisa Posso registrar minhas caçadas Gerenciar investimentos Blá, blá, blá Vamos ver Mais um tutorial Ah, meu Deus É muita coisa Eu confesso que não presto muita atenção Porque ainda não peguei O Não peguei gosto pelo jogo ainda Sabe? Não tem nada pra eu registrar Deixa eu ver Acho que não Pesquisa de campo Deixa eu ver mais um Abate de monstro Eu já abati um monstro aqui, sabe? Concluir entregas Entregando pedidos de entrega Você pode concluir os pedidos de entrega Aceitar Não, 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 não Tá Não tenho nada feito ainda, né? Agora a gente tem que ir pro portão Porque nós vamos tentar achar a floresta ancestral, provavelmente Esse aqui é o portão, né? Olha o tamanho desse gato, né? Quase o nosso tamanho Nosso assistente Tá, vamos dar uma explorada, então Não sei se já estão percebendo como que tá mais estranho o caminhar dela, né? Fica uma coisa mais lenta, sei lá Deixa eu matar um bichinho qualquer aqui É assim que ela corre E é assim que ela anda Não é muito, não é lá grandes coisas A movimentação do jogo Não gostei Vou ficar repetindo isso o máximo que eu puder Não gostei Vou precisar, eu acho que de pelo menos umas 30 horas Pra começar a me acostumar com isso Ó, tem um monstro ali Ele tá comendo um animal, tadinho Vamos tentar matá-lo Vou começar o impasse Rola Opa, acertei meu gatinho sem querer Gente, a luta é isso aí mesmo Que vocês estão vendo Não tem nada demais Lógico que Esse bicho aqui Esse bicho aqui Ele é pequeno Comparado com uns que eu já vi por aqui nos vídeos Realmente tem coisas maiores Basicamente você tem que sair rolando Rolar muito Eu não sei se dá pra vocês perceberem Como que Como que é Ele não tem barra de vida No No bicho Os golpes que ela dá Nem todo golpe acerta ele Por mais que eu esteja Marcando ele aqui Nem todo golpe acerta ele não O rabo, cuidado De vez em quando Por algum motivo O golpe acerta qualquer coisa A menos ele Ó, ele vai começar a fugir Aí você tem que correr E gastar estamina E é isso aí Toda vez que você tá Sai O que ele tá marcando? Toda vez que você sai com Numa caçada Digamos assim Que o bicho tá perdendo Que ele tá morrendo Ou Sei lá Que ele apanhou um pouquinho Ele faz isso aí Que vocês estão vendo Ele foge E aí você tem que ficar correndo Atrás dele Pra poder matar Isso é um saco Mano Na boa Tá vendo que ele tá apanhando E não para Tô quase desistindo Dessa perseguição Vai comendo A minha estamina Passa por um monte De objetivos Um monte de bicho Aliás Parou Eu não achei isso Tão legal Agora os animais Tão batendo nele Também Além da gente Eita Não vai fugir não Toma nele Opa Acertei no Aí ficou preso Hora de sentar o sarreto Quando ele tá preso Que é hora de Vai fugir de novo Ficou de cabeça baixa Bate É uma bagunça Tá vendo Tá dentro do bicho Isso Fica aí Egonizando E não morreu ainda Aí Vai Vai Senta o cacete Opa Eu não sei Eu fico aqui Jogando Mas sabe Não é aquela emoção Estilo Dark Souls Não é Eu acho que o jogo Prometeu muito Pra mim E não entregou No final das contas Fico feliz De não ter Pago por ele Digamos assim Entre aspas Porque eu paguei A minha placa de vídeo Fico feliz Fico feliz Dele ter sido Um brinde Vai minha filha Corre Eu sei que é difícil Mas vai Infelizmente Correr come Muito Estamina Ah Ele vai pra Toca Aqui com certeza Tem mais inimigos É isso aí Quando você está Numa caçada O bicho Foge o tempo Todo Até ele Parar Você não Consegue mais Bater nele Nem nada Morreu Finalmente Você está Dormindo Vem lutar Filho de uma égua Nosso gatinho Está ali Turinho Está lá Ajudando Aí Chamou O auxílio Dessas coisas Aí é Foda Ele Quando ele Foge Está Está Vendo ali Está Marcado Nele E ela Não está Batendo Nele Isso Que eu Fico Puta Para que Que tem A marcação Nisso Dark Souls Funciona Melhor Desvia Ele Ele As vezes Dá dano Nas coisas Também Ó Veio por trás E me deu um dano Filho de uma égua Não sei o que foi isso Alguma coisa iluminou Tudo aqui Vamos ver Vamos ver Até onde a gente Consegue ir O Turin Fica ali Ajudando A gente Sabe Nosso querido Turin Ela Eu não sei Por que Que O personagem Ela guarda A arma O tempo Todo Se você parar Um pouquinho De bater Ela guarda A arma Juro que Eu não entendo Isso Ó Guardou a arma Está vendo Matamos Finalmente Toma ali Morrem Vocês Também O bicho Não morre Não Morreu Ainda tem mais um Ó Guardou a arma Cara Eu não entendo Por que Que ela guarda A arma Não entendo Juro por Deus Eu acho Que se você Está em combate E empunhou A arma Não tem por que Guardar Mesmo Mesmo que Que nesse Momento A gente Seja correndo Indo Até o Inimigo Tem que Tem que Tá com a arma Em punho Cara Pronto O bicho Morreu Você vai lá Cata Tudo Pega As escamas Pega Garra Pega As entranhas Dele Pronto Agora não tem Mais nada Nesse pequenininho Ainda tem Alguma coisa Vamos Cata mais Agora vou Pilhar Ossos Ah Tá debaixo Dele Pilha De ossos Você cata Muita coisa No jogo Você não anda No jogo A toa Digamos assim Todas as áreas Que você vai Com certeza Você tem alguma coisa Pra pilhar Pra coletar Isso até é bem Interessante sim Mas Fora isso Você viu Confusão Que é a batalha Eu acho Que ele é um jogo Bom Pra quem tem Tempo de sobra Sabe Você tem bastante Tempo Pra só jogar Esse aqui Mais nada Aí você joga Ó O que você tá fazendo Aqui colega Morre Falta o que? Falta de morrer Então pronto Resolva o seu problema Turim tá ali É uma confusão Você viu É uma confusão Ai Ah Eu sei lá Acho que eu vou Vou custar um pouco Pra Pegar o espírito Da coisa Eu ia trazer Gameplay Desse jogo Do modo história Que parece Que tem como Você jogar Modo história Só que Não gostei Muito Como vocês viram As falas A conversa Ela não é Dublada Então fica Só Inicia A fala Mas depois Para Depois você tem Que Dublar Você Mesmo Só ficar Lendo De boa Então achei Isso Meio Meio Fraquinho Assim Não curti Muito Não curti Nem um pouco A movimentação Vou demorar Bastante Para me acostumar Aqui com isso Acho que um dia Eu consigo Um dia Eu Me acostumo E começo A jogar Ele De boa Então vou Falar Para vocês O jogo É muito Bonito Olha só Esse cenário Gente Eu estou Bem no Inicio Eu não Explorei Quase Nada Do mapa E tudo Mais Olha só A movimentação Da água Do peixe Lá embaixo O jogo É realmente Muito Belo Muito Muito Bonito Mesmo Não tem Nem Como dizer Em palavras O quão bonito Ele é Mas ao mesmo Tempo Trilha sonora Bastante Fraca Até onde Eu joguei Não achei Grandes Coisas A trilha sonora Achei bem Fraquinha Acho que podia ser Mais bem Ambientado Digamos assim E a questão Também Da movimentação Que foi Por enquanto Que mais pegou Foram essas questões A movimentação Em batalha Que eu não achei Grandes coisas Achei ruim Meio travado Meio lento A trilha sonora Que ainda Não me agradou 100% Ela funciona Mas poderia ser Melhor Digamos assim Né Nesse sentido E ainda Estou meio confuso Com a quantidade De menus Que isso tem Esse jogo Tem muito menu É muita coisa Muita informação Acho que Demora Acho que o jogador Precisa ficar Focado nesse jogo Aqui Mas assim Muito focado Mesmo Por bastante tempo Para poder pegar O jeito Sabe Para poder Ficar esperto E conseguir fazer Tudo Sem Sem se perder Eu ainda estou Muito perdida Ainda Tanto nas missões Quanto Na jogabilidade Os comandos É muito Estilo Muito estilo De ataque Diferente Várias opções Isso é uma coisa Boa Mas para mim Infelizmente Pesou Pesou para um lado Negativo Eu queria Me sentir mais A vontade Jogando O Monster Hunter Mas eu não me sinto E nem Criei tanto carisma Assim Com a minha personagem E Acho que A minha carisma Maior com o meu Amigato Porque ele é um gatinho E eu adoro gatinhos Acho que Basicamente É isso mesmo Eu gostei Do Amigato Eu por mim Eu jogaria Como Amigato Não como a menina Eu não sei Se tem essa opção Estou só falando Mas basicamente Então é isso galera Eu só queria trazer Uma palinha aqui Para vocês Conhecerem um pouco Do Monster Hunter Ver como é que é O jogo realmente É esplendoroso É muito bonito Mas essa aqui É a movimentação dele Isso é o É o que de melhor Ela se movimenta Está vendo Mais rápido É isso Infelizmente O jogo Para mim Pecou Nessas questõezinhas Mas tudo bem Convenhamos Que Acho que Com o tempo Jogando A pessoa Consegue se entender Melhor Com os comandos E aí Vai muito mais Tranquilo Vai com certeza Se divertir Muito mais Por isso Por isso Que eu vou Continuar Jogando Ele Pretendo Continuar Jogando E eventualmente Vou trazer Para vocês Mais vídeos Quem sabe Matando alguns Monstros grandões Quem sabe Em cooperativo Assim eu espero Então é isso aí Galinha Só um videozinho Rapidão Para vocês Conhecerem um pouco De Monster Hunter E a gente se vê Nos próximos vídeos Beijinho Bye-bye